Abuzelho, tá tudo pronto pra concursa? Tudo prontinho, tudo prontinho. Você falou com os jurados sobre Samira. Eu tentei falar com os jurados, mas assim, acho que vai ficar feio pra gente, porque todo ano Samira ganha. Sabe o que vai ficar feio pra gente? Se a gente perde o dinheiro da marida da Samira, quem paga pra nós? Com isso, nós podemos pagar as contas da palácia. Ai, caramba. Mas assim, acho que não é legal, porque Samira já tá velhinha. Samira tá com 76 anos. E se depende de eu, ela fica ganhando até os 90 anos. Mas e se agora aparece alguma beldade, vai? De repente aparece alguma beldade, uma pessoa que pode concursar. Ó, a Ferdinanda tá participando e a Jéssica também. Ai, 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 ai. Todo ano Samira ganha sozinha. Todo mundo sabe que ela é mais bonita, mais gata da Zorábia. Ei, mas acontece que sempre é por causa de W.O., né? Porque ninguém aparece lá e a gente tem que fazer alguma coisa. Você não pode subestimar Ferdinanda e Jéssica. Esquece eles. Ferdinanda se sabota sozinha. E Jéssica, eu tenho um plano. Nós pode pegar um veneno, bota dentro da sarabatana e... No pescoço dela, ela mora inapalco. Eu tinha pensado em colocar óleo pra ela escorregar, óleo de amêndoa. De repente, nós pode dar um tiro nela de longe nas costas. Eu tinha pensado numa banana, pra comer banana, jogar casca de banana e ela... Não, então vamos fechar na banana mesmo. Nós lendo pegas, corega na banana. Você tem que parar de matar as pessoas. Deixa você... Desde criança que você mata as pessoas. Você quer bem, eu mato você. Bem fácil. Gente, queria contar pra vocês que eu tô com uma vibe, assim, super intelectual. Tô lendo a beça. E aí, eu acabei de ler esse livro que é muito lindo, Pequeno Príncipe. Cara, assim, tem uma mensagem, cara, muito legal. Que é tipo assim, mesmo você sendo pequeno, e mesmo que você não seja príncipe, você pode ser uma pessoa super poderosa. Hashtag Jéssica Também é Cultura. Ficadinha. Jéssica, Jéssica. A porra, pronta. Tá atrapalhando, é que eu fazendo um conteúdo super profundo, que merda. Pequeno Príncipe não tem nada a ver com isso. Você leu mesmo? Cara, eu não li porque aqui, ó, não tem nada escrito. Se não, teria lido. E aí, e se o concurso te pedir pra citar uma frase, a frase que você mais gostou do livro, o que você vai dizer? Eu falo que aquela frase, não sei o que, é do negócio do que, que cativas. Você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, pronto, acertei o cativas. Tá, Jéssica, mas você precisa estudar, porque a sua vitória não está garantida, tá? Tem uma tal de Samira que entrou aí no páreo, e ela já venceu vários misarábias locais. Não é possível. Nádia! Quem é essa porra de Samira, Nádia? Samira, mulher mais bonita da Zarábia. Há décadas. Décadas? Como assim, décadas? Décadas, quantas décadas? Cinco décadas. A beleza dela imune o tempo. Então, já sei, gente, olha só, eu vou ter que apelar pra fita isolante, pega a fita isolante, que é negócio de bronzer, entendeu? Que foda-se, eu vou desfilar de costas, eu vou usar a minha bunda. Hoje em dia, assim, é isso, tá? É, depois dessa sua resenha aí de pequeno príncipe, melhor desistir mesmo, vamos partir pro truque, vou pegar uma base reboco pra dar um tapa na sua comissão de frente. Faz sim. Faz que reboco, que fita isolante, que bunda. Você não pode ir de biquíni, você tem que ir de Kimar. Kimar é bonito, nós vai falar com eles, você vai ter que dar mais um dinheirinho pra eles, pros jurados, depois que você dá o teu dinheirinho pra eles, eu posso tirar também Samira do concurso, com uma machadada, ou eu posso só tirar ela do concurso, pronto, Mas meu dinheiro acabou, cara, eu já dei tudo pra você pegar, meus jurados, já. Teu celular me parece novo. Eu não posso me desfazer do meu filho. E da tua mãe? Ah, da minha mãe, tranquilo. Então, beleza, você vai falar pra ela que ela vai ter que fazer pra mim todo dia, quentinha, até o final do ano. Não pra eu comer, porque eu não como essa comida brejeira de dona Jô, mas pros meus criados. Tá bom, e aí você tira Samira do caminho pra eu passar aqui com toda a minha cor. É isso mesmo.